O Zoro ainda não pode respirar esse ar, então eu fui em busca de um ar saudável para ele. Embora esteja chovendo bastante por aqui, o ar está muito seco. Daí, além de me dar rinite, ainda deu tosse alérgica no Zoro. Então, eu fui logo comprar um umidificador, mas mandei mensagem para o pediatra e ele não indicou. Daí, a gente foi lá no consultório dele para ver o que fazer. Daí, ele receitou esse antialérgico para o Zoro e me disse que o umidificador não é indicado porque ele aumenta a proliferação de fungos e é tão prejudicial quanto o ar seco. O Zoro não gosta de tomar remédio na seringa, porque ele acha que vai tomar injeção. E uma outra coisa que eu pude fazer para melhorar esse ar foi colocar uma bacia com água no quarto dele para umidificar de forma natural, né? Outra dica que o pediatra dele deu foi para não usar mais NeuSoro, porque NeuSoro é um descongestionante nasal e ele faz mal. Daí, ele receitou esse outro aí que é somente a base de Zoro. Tem um jato que, além de ajudar na limpeza, ainda não corre o risco de contaminação. O uso de máscara é permitido a partir dos dois anos. No começo do vídeo, a gente usou só para gravar. Beijinhos do Zoro e até mais!